Tu 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 Estar mal a ti, eu vou te morrer Tu, se dá mal a ti, que me dá na semana e te faza Tu, se dá mal a ti, que me dá na semana e te faza Tu, se dá mal a ti, que me dá na semana e te faza Tu, se dá mal a ti, que me dá na semana e te faza Tu, se dá mal a ti, que me dá na semana e te faza Legenda por Sônia Ruberti